A gente tá aqui fazendo a nossa maratona de análises honestas do Oscar 2024 E tinha um filme faltando E vocês estavam pedindo muito Que é Os Rejeitados E o que vocês não pedem? Que a gente não faça, não é mesmo? Então, bora falar Bora falar o que a gente achou Os Rejeitados conta a estró... Estrória? Ô, estrória Êêêê Êêêê Os Rejeitados conta a história sobre um professor rabugente Que é vivido pelo Paul Giamatti Que está maravilhoso Que ele é forçado a passar o Natal e o Ano Novo No campus de uma escola prestigiada Que ele dá aula pra cuidar dos alunos Que não tem pra onde ir nesse período O filme está concorrendo a cinco Oscars Incluindo Melhor Ator pro Paul Giamatti Melhor Atriz Coadjuvante pra Divine Joy Randolph E Melhor Filme E aí, assim, como vocês já sabem Nas nossas análises aqui A gente fala os pontos positivos e pontos negativos Eu acho que a gente tem que começar a falar sobre um ponto positivíssimo Desse filme Que é a simplicidade da história E uma coisa que eu amei também Que é o destaque pra relação humana O filme é isso É sobre relação humana Eu gosto muito de filmes assim Que eles não têm uma história grandiosa Nada disso que se passa ali, assim, nesse lugar Que é realista, né? E o maior foco é você ver como que as pessoas conseguem se conhecer Interagir, ter empatia pelas outras pessoas, sabe? Assim, eu gosto muito filmes que eles são sobre relação humana e que fazem aflorar essas coisas que emocionam a gente Então, assim, é uma história muito simples que são essas três pessoas que é o Paul Giamatti, a Divine e um dos alunos O foco são essas três pessoas que estão confinadas nessa escola durante esse período Que é um período que você quer estar com a sua família E são três pessoas que, coincidentemente, elas estão sozinhas, né? Só entre os três E como elas conseguem se relacionar? Como elas conseguem se conhecer? Então, o professor que é super rabugento, que ele é super distante Como ele consegue se aproximar dessas duas pessoas, entendeu? Mesmo a cozinheira que tá lá e o filho morreu e ela agora se vê sozinha, sem o filho Que foi que ela criou E essa criança, né? Esse adolescente que tá lá e que tá sendo rejeitado, assim, pelos pais E todos eles têm uma história a mais que você vai conhecendo Então, é muito legal de ver E pra mim, eu amo isso, que traz muita emoção assistindo isso, sabe? Assim, é uma história tão simples É ali, são os três personagens e ao mesmo tempo é muito lindo E eu acho que pra... É um deck... Nananana, só um segundo Nananana... 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 Eu acho que esses filmes, eles são meio que muito necessários nos seus anos de formação, assim Eu acho que é... E hoje em dia, falando... Eu falo hoje em dia Mas ele é tão distante da realidade que a gente tem Que ele parece quase uma fábula ali dentro Ele passa nos anos 70, né? Sim É isso, final dos anos 70 É 70 e 71, isso Ah, início dos anos 70 É quase uma fábula porque é quando você consegue estabelecer essas relações Se fosse hoje, o moleque ia passar um mês no celular vendo alguma coisa Nananana dele, completamente isolado e ao mesmo tempo ligado com outras coisas no mundo Assim, essas relações humanas não iam acontecer Então você precisa desligar disso pra você conectar as pessoas E eu acho que pra quem tá crescendo hoje em dia, nesse mundo que você... Tipo, é muito fácil você se desconectar de quem tá perto de você pra se conectar com outras coisas E não criar uma conexão de verdade Quantas vezes ela falou conexão? É importante você ter esse contato com essas histórias, sabe? Sim, exato O que eu acho mais legal, falando muito rapidamente sobre isso É que um complemento ao que a Ana falou, assim Porque nesse rolê de você se desconectar das pessoas que estão próximas E se conectar com pessoas que estão longe A gente tá falando de bolha, né? Que são os mesmos interesses Os mesmos, às vezes Sabe, a mesma criação Você tem o mesmo tudo E aí, nesse sentido, você perde a oportunidade De conhecer novas pessoas Pessoas diferentes que podem te trazer uma, sabe? Algo novo ali E esse filme mostra exatamente isso, assim Que são três pessoas absurdamente diferentes Abismalmente diferentes Que acabam se conectando através desse abandono, sabe? Desse abandono da família, da sociedade, de tudo Então eu acho isso muito legal Eu gosto desse tom mais realista A gente tá num momento de muita fantasia no cinema, né? É legal ver essas coisas que são um pouco mais simples, assim Honestas É, ou muita grandiosidade também, sabe? Você querer um escopo enorme E esquecer de que o que vai criar uma conexão mesmo São, é isso São pessoas É como a gente conversa entre a gente Apesar do Denis Villeneuve falar que diálogos não importam Eu sinto que vários roteiristas choraram Morreram por dentro Quando leram essa declaração Eu vou falar aqui o que eu falei pra Natália no grupo Você quer arte sem diálogo, você pinta um quadro E é isso Eu acho que são tipos diferentes de cinema Um não descer do outro Exato Exatamente Entendeu? Para de cagar na cabeça do amiguinho Ah, o Sorkin tá aí mostrando que diálogo é da hora demais Olha aí E aqui é importante Essa, né Você ter essas conversas entre essas pessoas tão estranhas E uma coisa que pra mim adiciona muito no clima Nesse clima de quase fábula que o filme tem É a fotografia Porque é uma fotografia dos anos 70 Ela É lindo É lindo Eu amo quando tem uma cena em que ele vai chamar O menino sumiu e ele vai chamar E aí a câmera afasta dele no prédio É um negócio tão antigo É tão... Você tem um estranhamento Porque não se faz aquilo mais Mas é tão legal de ver E eu acho que o filme todo tem essa maneira de filmar A cor dele eu acho linda Assim, então tipo É tudo te remete a uma coisa que tá muito distante do mundo de hoje Mas isso permite com que você se conecte com aquela história E você fuja dessa realidade daqui Sim Não, os cenários Eles gravaram na escola De verdade, né Eles fecharam a escola durante o período E gravaram lá na escola E aí a neve Eu acho que o contraste também é isso Da escola muito escura Com tudo desligado E a neve muito clara do lado de fora Essa coisa de bem anos 70 Que é tudo meio marrom Verde musgo Essas coisas, sabe? Mais pesado E aí você vai vendo Enfim É muito, muito, muito bonito Eu concordo com tudo que você falaram Logo de início, né? Tipo, o logo da Universal ali já é antigo Ele já vai te contando Nesse clima Você já tem o granulado A fonte Tudo, tudo é Essa coisa pra te remeter aos anos 70 Assim, é realmente Um embarque pro clima do filme Esse é muito lindo Mas, antes de continuar Deixa aqui o seu xixê like Se você ainda não segue o canal Nós somos o Entre Amigas E a gente fala de cultura pop Desse jeito aqui Leve, divertido E caso você ainda não conheça As migas Somos nós Mas miga é uma palavra sem gênero E todo mundo é miga Você que tá em casa assistindo a gente É miga O Fábio que não tá aqui hoje É miga Todo mundo é miga Todo mundo é miga Se inscreve Paul Diamari Ainda não Porque a gente ainda não falou com ele Mas vai falar Eu queria muito que ele fosse miga Ele vai ser miga, gente Ele vai ser miga Ele falou que gosta Ele gosta de De encebos Que tem gatos Ele é maravilhoso Super amor A gente super pode Mas se você quiser Que o Paul Diamari Seja miga Deixa aqui embaixo nos comentários Vamos pedir muito Pra quem quer que seja Que esteja fazendo o próximo projeto Com ele Pra gente conseguir Entrevistar esse homem maravilhoso Então se inscreve aqui No canal Pra fazer parte Dessa comunidade Que é cheia de amor Agora Eu queria falar Sobre um ponto positivo Que eu amei demais Que é O humor desse filme Esse filme Ele tem um humor Que é o meu tipo de humor É um humor mais seco É um humor Menos descarado É um humor É... Não dá pra explicar direito Assim Parece que é um humor Dos anos 70 mesmo É um humor mais Ele é leve Divertido Mas ao mesmo tempo Ele tá muito na sua cara E a dificuldade Do personagem Do Paul Diamari É... Aceitar algumas piadas Feitas com ele Só deixa tudo Mais engraçado Sabe? Tipo... O fato de que ele tá ali Tentando se defender E aí... Mas pro final Ele já aceita um pouco mais Aquilo Mostra como Eu acho que Tudo isso só funciona Por causa Do que a gente Tava falando antes Desse elenco Que se completa Ali, sabe? É... De... Do conforto Que existe Naquele set E eu gosto muito Desse humor Eu acho ele Leve Pontual E necessário Pra ir Porque senão Ele ia ser um filme Muito triste também Sabe? Sim É... Mas eu acho que O Alexander Payne Que é o diretor Ele tem um timing De entregar esse humor Eu acho que Nos Descendentes Que também é dele Que é um filme Que eu gosto muito Ele consegue fazer isso É um filme que está falando Sobre luto Traição E ao mesmo tempo Você consegue Dar o humor Esse humor seco De uma forma Muito certeira Que te emociona E te faz rir Ao mesmo tempo E eu acho que Aqui é isso Assim também Você tá rindo E você tá Meio que chorandinho Você tá com Você tá se compadecendo Por aquela história Daquela pessoa Que tá com algum Sofrimento Mas você ao mesmo tempo Tá rindo com ela Dos absurdos Da situação Assim Então eu Eu gosto muito É... E o O que a gente já falou Que o elenco É essencial Pra entregar isso É isso Além de serem Três personagens Muito diferentes Entre si São três pessoas Muito diferentes Entre si E que ali Estão interagindo De uma forma Onde que você vê Que em cada cena É... Só cresce Assim Só te traz Mais coisa Eu acho que Quando chega No final E que você vê Que aquela relação Você vê que aquela relação Cresceu Assim É bonito É uma coisa Parece muito verdadeiro E eu acho que isso Transparece Do trabalho Dos atores Assim A Divine É tão bonito O arco Da personagem É tão lindo É tão bem construído É tão simples Né? Porque Mas você consegue Sentir a dor De uma mãe Que viveu Pro filho E agora Não tem mais Esse filho Então é muito Bonito Como se constrói E como a personagem Continua tendo Um humor seco Também Como ela brinca Com o personagem Do Paul Jamat Quando ela chega No menino E dá a mão Pra ele Quando ele tá Num momento ali Que ele não sabe O que vai acontecer Com a vida dele Assim Então assim 10 de 10 Eu gostaria De trazer uma curiosidade Que o A gente tá falando De dois atores Bem conhecidos E estabelecidos Que são o Paul Jamari A Divine Mas o menino Que é Eu acabei de pegar O nome dele aqui Dominic Cessa É o primeiríssimo Trabalho dele Ele nunca tinha Feito nada antes E ele tá Se ele tivesse visto Visto esse filme Quando eu tivesse 12 anos Eu ia me apaixonar Perdidamente por ele Devo dizer Ele tá muito bem No filme Ele tá muito bem Nossa Eu ia ficar Muito apaixonada Tenho certeza Eu vendo esse filme Com 12 anos Estava planejando Meu casamento Com ele já Porque assim Mas é isso Eu acho Que quando você coloca Isso Dois veteranos Com um que é 100% novato A possibilidade Do negócio Não dar certo É grande Porque você Não tá O menino Teoricamente Não tá no mesmo nível Que eles Mas eles Ele tem que entregar Muito Exato Eles estão tão confortáveis O menino Tá tão confortável Que Sabe Fica natural Fica 100% natural Eu gosto muito Da Devine A última vez Que eu tinha visto ela Tinha sido em The Idol Que assim Ela sempre está maravilhosa Ela Ela é perfeita Mas aquela série É como uma grande bosta Como já discutimos aqui Em dois vídeos É Que é tão bom Ver Dois É tão bom Ver ela Nesse Nesse filme Porque ela Tá muito bem Ela Tá maravilhosa Assim É uma atriz Que eu acho Que ela consegue Trazer tanta emoção Ali Porque é isso Todos os personagens Eles têm Essa história A mais Que não tá sendo Mostrada ali Que ou são Alguns relatos Ou você tem que sentir Nos atores O que que essa dor O que que essa solidão O que que isso traz Pra eles E eles conseguem Passar muito bem A Devine pra mim Ela tá fenomenal O Paul Jamat Eu torço muito Pelo Paul Jamat Entendeu Eu queria Ele merece tudo Eu sei que ele não vai Não deve levar o Oscar Mas eu ia ficar tão feliz Se ele levasse o Oscar Porque ele Ele é tudo E ele tá muito maravilhoso Nesse filme Então assim Realmente assim São atuações Que te entregam Muita emoção Seu olho enche de lágrimas Só de olhar pra eles Eles não precisam estar Entregando Assim absurdos Eles estão muito bem Muito bem Eu queria falar só Mais um ponto positivo Eu vou destacar rapidamente Aqui que é a trilha sonora Que como eu disse A gente já disse Que essa história Simples Essa história sobre relação E eu amo Esse clima Que eles criam E tem Tanto a trilha A parte de música Que tem dos anos 70 Que são umas músicas lindas Quanto o Oscar mesmo Que é composta pro filme Que é muito Te deixa nesse clima Que o filme pra mim Ele é aquela coisa assim Que ele te emociona Mas ele não é um filme pesado Você vai sorrir Você vai chorar Você vai dar risada E eu amo que a trilha Ela tá junto com isso Entendeu? Ela vai te emocionar junto Você Você ouve a música Numa cena E você tá sorrindo Entendeu? Eu amei isso Achei muito lindo Ela tem Ela é meio um folkzinho Que tipo Ela é um negocinho gostoso É confortável É um aconchego É É É um aconchego Isso É um abracinho Assim Sabe? Ela tá assim Ao mesmo tempo Que eu gostei muito Do filme Muito, tá? Eu sinto Que Eu saí do cinema Com uma sensação Agridoce Porque assim Eu tava muito feliz Com o que eu tinha assistido E tudo que eu falei antes É verdade Mas eu tenho a sensação Que esse é o mesmo filme Que já A gente já viu Duzentas vezes E ele me passou a sensação Que ele foi um filme Produzido nos anos 80 Que ficou perdido E só foi lançado agora Sabe? Ele é um filme Muito comum Ele não é um filme Que inova nesse sentido A gente já viu esse filme Ele é Mais um Desse gênero Mas o Alexander Payne Ele tem isso De fazer filmes Ele pega ideias Básicas E batidas Ele traz ali O temperinho dele E na maioria das vezes O que te ganha No final das contas É exatamente As atuações É como o elenco Se integra ali Entre eles Mas eu saí do cinema Assim Tá É lindo É isso Assim Fotografia bonita Trilha sonora As atuações massa Eu já vi esse filme Eu já vi esse filme Antes Entendeu? E eu não tô Isso é um ponto negativo Mas ao mesmo tempo Foi muito gostoso E confortável Voltar pra aquele lugar Sabe De voltar Lá atrás Onde não tinha Efeitos visuais Milhões Onde não tinha Sabe Essas coisas É intimista São três pessoas Conversando o filme inteiro Basicamente Então eu fiquei Meio nessa dualidade Assim Eu Ele é muito bom Mas eu já vi E eu gostei Mas ao mesmo tempo Eu já vi Sabe Enfim Eu fiquei nisso Eu tô com esse pensamento Até agora na minha cabeça Mas eu gostei do filme Eu viria de novo Por exemplo Eu concordo com o que você falou Só que Eu senti Eu acho que foi um fator De eu gostar mais do filme Porque eu senti uma nostalgia De Sim Criança De adolescente De assistir A Sociedade dos Poetas Mortos De assistir Perfume de Mulher Sabe Assim Tipo Aquele do Braden Fraser Também é Código de Honra É isso? Não lembro Esse filme aí Eu coloco aqui Então me deu uma nostalgia Que foram filmes Que me formaram muito Sabe Eu assisti bem no momento De Criança pra adolescência Então eu assistindo Eu tava Eu tava assim Com um sorriso no rosto Gente Que delícia Te estar assistindo Sabe Foi muito nostálgico Pra mim Foi uma sensação Nostálgica É Eu tive a mesma relação Que a Bel E eu acho Que esse tipo de filme Tem um impacto Muito grande E é nisso Anos de formação Sabe Você ter um contato Com uma história dessas E é bom Que fizeram o mesmo filme Porque de certa forma Você renova Apesar de ser um filme Que se passa nos anos 70 Mas você Tem coisas que hoje em dia Não se faz mais Você dá uma roupagem Moderna Pra algo antigo Então eu gostei disso Eu gosto da ideia Que é isso Encontraram ele Tinha sobrado esse Tava lá É Eu gosto dessa analogia É Mas foi isso Quando eu saí do cinema Essa foi a primeira sensação Que eu peguei Tipo Mano Parece que esse filme Tava perdido Em algum arquivo E falava Caraca Tem ele Vamos lançar Mas não foi isso Que aconteceu Ele foi gravado agora Sabe Do not cross The Rubicon Mas vamos para o momento Mais esperado Deste vídeo Que é Os Rejeitados Leva o selo Miga de aprovação Começaram Falando Fazendo O meu selo Vou fazer Eu fiz o selo mesmo Esse selo Que você está aí Fui eu fiz Foi feito por Natalia Foi feito por Natalia Foi feito por Natalia E Leva muito Meu selo É isso Foi uma sensação Muito gostosa Um abracinho Eu acho que Esse é o tipo de filme Que ele precisa Ser feito Assim A gente precisa Desses filmes Formadores Porque eu acho Que eles são Importantes Numa construção De caráter De você entender Pessoas diferentes De você Se abrir Para certas coisas Porque o personagem Do Paul Gemati Está ali Super fechado Em toda a rejeição Que ele sofreu A vida inteira E ele não vê Outras possibilidades E eu acho Que ali Esse contato E é um filme De Natal Isso que é É muito bom Eu acho que É uma boa edição Aos filmes de Natal Não tão convencionais Também Porque ele Tem esse lado triste Esse lado melancólico E enfim Eu gostei Eu gosto do senso de humor Eu acho a fotografia Linda A trilha Ele é um filme Muito gostosinho Selo abracinho De amiga De aprovação É bem Sim, Diniz Amo Leva super meu selo É isso É Riteira Natalia Ele é um filme Muito gostosinho Que eu com certeza Vou ver de novo Porque são É isso São experiências bonitinhas São diálogos bonitinhos São atuações bonitinhas Que eu quero Eu quero ver mais uma vez Porque ele é muito gostosinho Jura, deu o pé Também leva meu selo aqui Por todos esses motivos Que todas nós falamos Que as meninas já falaram aqui E eu só queria adicionar Que É Eu estava com saudade De ver um filme assim Sabe De ir no cinema E assistir um filme Que é muito simples E que é O objetivo ali É a emoção E é Sabe assim É você sentir junto Com esses personagens E eu estava com muita Saudade disso Então Eu amei demais Este filme Amei demais E essa foi a nossa análise Honesta De Os Rejeitados Não esquece de deixar o seu Seixeira like Compartilhar o vídeo E o seu comentário Porque a análise Porque a análise honesta Nunca está completa Sem a sua opinião Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Beijo Um beijo Tchau 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 Tchau